Educação é uma palavra que precisa sair do discurso e fazer parte da vida dos brasileiros na prática. Um levantamento feito pela Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo revelou que são muitas as infrações cometidas diariamente pelos motoristas da capital. E mais da metade dos condutores não respeitam as leis de trânsito. Em pouco tempo no trânsito, um, dois, três, pelo menos cinco motoristas viraram à direita sem dar a seta. A via de mão dupla está a 50 metros, mas o caminhoneiro preferiu encurtar o caminho. E tem aqueles que só andam com o braço para fora. Mas não pode, né? Eu estou parado. Agora eu coloco o braço para dentro, o farol abriu e agora eu dirijo com os dois braços. Os que adoram fila dupla e os que estacionam em local proibido. E olha que São Paulo tem radar para todo lado e muitos fiscais de trânsito. Mas para esta médica, que coordena um curso de psicologia do trânsito, só punir não resolve. Essa forma de mudar como mudança de comportamento não tem funcionado e não funciona. A única forma de mudar o comportamento é realmente a educação. O comportamento dos motoristas foi avaliado num estudo da CET, conduzido por este especialista em transportes da USP, para estimar quantas infrações seriam cometidas num ano. A pesquisa observou 15.370 veículos em 20 cruzamentos da capital paulista. Mais da metade dos motoristas desrespeitaram as leis de trânsito. A conclusão é que o trânsito de São Paulo tem 10 milhões de infrações por hora, o que daria quase 47 bilhões por ano. Considerando que no ano passado foram aplicadas 10 milhões de multas, a estimativa é que para cada uma autuação, 4.400 não são fiscalizadas. Quando você não dá seta numa conversão, você pode atropelar uma pessoa. A questão do braço de fora. O problema não é o braço de fora. Se você tivesse três braços, não tem problema. Dois ficariam ao volante e o terceiro ficaria tomando só o arzinho. O cinto é para ser usado na frente e no banco traseiro, em qualquer situação. Mudar de faixa sem dar a seta é a mais comum entre os motoristas. Usar o celular, invadir a faixa de ônibus ou a de pedestres, passar no sinal vermelho e não usar o cinto, são atitudes que aumentam os riscos de acidentes. Eu acho que precisava de mais orientação, né? Eu fiz aquele CFC e eu gostei daquele curso, mas ninguém faz, né? Paga o quebra galho e não faz. Embora no Código de Trânsito, né, tem alguns artigos que determinam que a educação deve ser dada desde a pré-escola até a universidade, são poucas escolas que aderem à educação no trânsito. 250 pontos já foram definidos pela Prefeitura, que pretende aumentar a fiscalização já a partir de agosto. A CIDADE NO BRASIL